Olá gente, tudo jóia? Estamos aqui na cidade de... Oi galera, estamos em Paulópolis. Gente, estamos aqui mais uma vez aqui na série de cemitério. Desta vez estamos em uma cidade bem pequenininha, um cemitério super pequeno. Beleza gente, vamos lá mais uma vez. E lembrando gente, você aí que está assistindo pela primeira vez, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Beleza? E deixar os comentários, ajuda bastante a gente no canal. Beleza gente, vamos lá. E o nosso filho Leão aqui, o Isaac. Beleza gente, vamos lá. Olha o dinheirinho que deixou aí para a pessoa. Gente, lembrando que aqui é um cemitério super pequeno. Cemitério simples. Bem bacaninha, olha. Beleza? Vamos aqui, vamos continuar na rua. Aqui ó. Olha o cemitério japonês. É bem interessante. Cemitério muito grande, uns tomos bem da onda. Olha esse de piso, que legal. Piso bom. É. É. Desbalou de para o lado. Aqui é um... Aqui é um... É jovem não? É jovem não. É jovem sim. É jovem sim. É jovem sim. Aqui ó. Um stumulo bem grande. É jovem não tem um... É jovem não tem um... Mais um... É jovem não tem. É jovem ele não tem um... Foi uma alívia cinzaira. É jovem é. É jovem que deixou eu. O que é? Olha aqui embaixo aqui, olha aí a propaganda, não dá nem para ler mais a lápida, gente. Cemitério, olha. A sombrinha gostosa, uma calmaria. Olha o cruzeiro. Santos. Aqui. Tem uma cruzinha aqui, gente, olha. Olha no chão, gente, olha. Olha no chão, gente, olha. Gente, primeira vez que nós estamos usando essa câmera. Segunda vez. Se a gravação saiu bom ou ruim, vocês deixem seu comentário aí. Olha aqui, gente, achei um pé de jaca. Olha que legal. Se tiver madura eu vou levar, hein. Tá meio, tá muito boa não, gente. Senão já ia levar, hein. Ali, ó, tá o escritório, ó. As praquinhas, as cruzinhas no chão. O cemitério é bem simplesinho, gente, olha. É de abacate, olha. Pra você ver, ó. Descarregada de abacate. Aqui seria o escritório. Aqui seria os banheiros, gente, olha. Tem chuveiro? Não. Olha o banheiro aí. Aqui. Olha o banheiro aí, ó. Olha o banheiro aí, ó. Olha o banheiro aí. Olha o banheiro aí. Crizinho, bacana. Bacana, ou porra menos. Tem. Olha aí. Acho que é pra ver o que é que é que é o banheiro. É assim. Tem, tá. Tem, tá. Olha aqui. Gente. Esse cemitério fica perto de umas... Um pasto é de boi, ó. Olha lá. As boiadas lá da frente, ó. Tem um barracão dentro de uma firma aqui, ó. Essa aqui é a fossa de osso? Possivelmente deve ser uma fossa. Aqui, ó. Deve ser uma fossa aqui, ó. Que é o suspiro dela, ó. Não é todo cemitério que tem poços. É de ossos. Aqui é bem fresco. Onde a gente tá. Pé de frutas, gente. Abacate. Vamos dar uma olhada ali na frente, nos túmulos. Uma sombrona maravilhosa aqui, ó. Aqui já são jazidos. Aqui é jazidos. Olha, gente. Como altos. Olha esse aqui, gente, ó. Lembrando, na cidade de Paulo Lopes. Olha esse jazido aqui, gente. Olha esse jazido. É chique, ó. Olha o tamanho. Bem grande. Pegando fogo, gente. Olha. Verão brasileiro. Verão nosso aqui é quente mesmo. Verão nosso aqui é quente mesmo. Olha o jazido. Verão de vela. Olha o jazido. que derrete, verdade, olha, belas que derrete, olha, interessante, linda roa, um lugarzinho tranquilo, gente, fui sentar ali no túmulo, está quente demais, gente, lembrando aqui que se encerra mais um vídeo, olha, galera, nossa priesthood, olha, cara, cumprir, gente, lembrando aqui, gente, lembrando aqui, gente, Legenda Adriana Zanotto